Bom dia pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, hoje é dia dez de novembro de dois mil e vinte e três. Agradecer a Deus por mais um dia, né, de trabalho, de jornada, sem ele nós não somos nada. Eu faço que nem meu amigo Valdeir Moraes, da Campinas Seguro, pela fé vale a vida, eu vivo pela fé, pela fé vale a vida. Já dei um resirinho esses garrotes hoje, já dei palma, eles já vão aqui para esse mangue e catar foia seca no mato. Pela fé vale a vida. Isso aqui é um garrote soltinho que eu tenho. Valdeir Moraes, ele disse, Benedito, pela fé vale a vida, mas está valendo. O caminho aqui é muito acidentado, cheio de pedra. Estou na luta de novo aqui, ver se escapa, é difícil, mas não é impossível, não. É difícil, mas não é impossível. Tem muita folha seca dentro desse saicado, eles batem aqui. Por 10 horas, eles voltam, vão beber de novo. E assim eles vão vivendo. Pela fé vale a vida, Valdeir. Bem que você disse. Pela fé vale a vida. Deixa eles aí ir por ali que eu vou para cá, outro destino. Vou falar agora de Arradones, Pineu Forte, de Mossoró, no Rio Grande do Norte. A piscina vulcanizadora. Corro de Sonho, Rio Real Bahia. Trons e material de construção. São Vicente Ciridó, ao lado dos Correios. Nosso amigo Cássio. Ao lado da base da SAMU. Nossa amiga Edvaldo de Edigar. Na rua do cemitério. Gente boa, nossa amiga Edvaldo. Gente boa, gente boa. E estamos aqui pessoal, nessa luta. Vou mostrar para vocês aqui. O que é que os Sonhoins faz nos paus de Angico. Isso é o Sonhoin. Tá vendo? Isso é o Sonhoin, gente. Eles furam a madeira do Angico todinha. Que é para o Angico soltar uma resina. Para no dia seguinte eles comerem. Será que o Sonhoin é besta? Mostra essa brauna. Essa brauna tem mais de cem anos. Isso eu garanto. Muito mais de cem anos. Eu estou botando por baixo. Cem anos. Mas tem mais. Essa brauna tem mais de trinta metros de altura. O lado dela está oco. Seco. E o outro está verde. Esse canto seco aqui foi um cupim. Um cupim que deu. Onde o cupim bate numa madeira acaba. Essa brauna é baixo demais. Baixo. Eu vou botar baixo. Ela tem cem. Vou mandar o meu bom dia para um amigo meu. Que eu conheci no meu. Ele entrou em contato comigo no meu WhatsApp. Dizendo que é ouvinte do nosso programa. Ele é da cidade de Caixara. Da cidade de Caixara. Ali Caixara perto de Guarabira. Não é Caixara de Solidade não. Ele disse que é ouvinte. Do meu canal. Fico muito feliz. Meu amigo me desculpe. Eu esqueci de anotar o seu nome. O nome seu. Como é que é. Me perdoe meu amigo. Valeu um abraço para Caixara. Na Paraíba. Munícipes. De Guarabira. Quando eu for gravar outro episódio. Meu amigo. Eu anoto o seu nome. Bem bonitinho. Mando um alô para você. Bem bonitinho. É porque hoje. Eu saí bem vexado. Não tomei notação. Como é o seu nome. Não ficou. Ficou o negócio pareado. Mas está valendo. É para você de Caixara. Município de Guarabira. É porque quem sabe ler e escrever. Facilita de mal trabalho. Eu nem sei ler e nem escrever. Aí fica. Para eu me lembrar do nome das pessoas. Decorado de cabeça. Eu vou dizer uma coisa. Dá um. Uma preocupação. Medonha na gente. Gente. Nosso amigo Maroquinha. Da resenha. Ontem de noite. Me ligou para mim. No meu privado. Pediu a eu. Que eu divulgasse no meu canal. Para vocês. Ir lá no canal dele. Que ele está com a campanha. De uma menina dele doente. Segundo o Maroquinha. Ela está internada. No HU de Campina Grande. Está precisando do nosso apoio. Da nossa ajuda. Da nossa solidariedade. Aí eu falei para ele. Que eu ia divulgar. Esse. Essa notícia. Esse trabalho social. Repito. Maroquinha. Maroquinha da resenha. Está com sua filha internada. No HU. E está precisando muito. Da nossa ajuda. Vocês vão lá no canal. De Maroquinha da resenha. E vocês. Vê a campanha. Que ele fez. Ele está muito aflito. Precisando de ajuda. Viu meus amigos. Eu estou aqui no pico. De uma serra. E o negócio agora. É fazer vídeo de serra. De pedra. De pé de pau. Ora. Essa semana. O cidadão ligou para mim. Diz. Benedito. Eu tinha um mercado em grande. Eu tinha carro novo. Eu tinha tudo. Eu era um homem rico. Adoeci. Fiquei paralítico. Perdi. A maioria. Do meu sentido. Eu perdi. Fiquei sem conhecer nada. Aí eu. Sem querer. Querendo. Que nem chave. Eu mexendo no YouTube. Vim seu canal. Estou ligando para você. Ele ligou no meu privado. Para lhe agradecer. Porque o seu canal. Serviu muito. De terapia para mim. Ele disse. Fazia mais de anos. Que não sorria. Era triste. Deprimido. E ele disse. Que depois. Que estava seguindo. O meu canal. Dá risada direto. Voltou a andar. Devagarzinho. Mas voltou. O sentido. Está recuperando. 100%. Ele me ligou. Para vocês terem uma ideia. Só para me agradecer. Porque o meu canal. Fez ele bem. Foi tipo um tratamento. Aí ele ligou para mim. Só para me agradecer. Vocês acreditam em isso? Isso aí. É maravilhoso. A mesma história. Com o nosso amigo Naldo. Vida no Cariri. Disse a vocês ontem. No canal dele. Eu estou lhe dizendo hoje. A pessoa me ligou. Disse que era muito doente. Quando começou a assistir meus vídeos. Serviu de tratamento. Isso aí. Isso aí é uma coisa linda. Linda. Maravilhosa. Que Deus abençoe a ele. E a nós tudo. Está entendendo pessoal? Mandar meu bom dia. Para a Luquinha do Acordeon. Na cidade de Esperança. Gente boa. Nosso amigo Dinho de Gujão. Gente boa. Eu só falo em gente boa. Nosso amigo Valdeir Moral. da Campina Seguro. Já falei. E a pois é gente. Estou por aqui. Nessa luta. E agradecer a Deus. Por mais um dia. Dá meu bom dia aí. Para nosso amigo Naldo. Vida no Cariri. Nosso amigo Ruivo Suíno. Se inscreva gente. No canal do nosso amigo Naldo. Vida no Cariri. O canal do nosso amigo Maroquinha. Também se inscreva. Lá tem muito conteúdo bom. Pois é gente. Se inscreva. Deixa o like. Compartilha os vídeos gente. Beleza? Eu só tenho aqui. Agradecer a Deus. E a vocês. Por ser. Mais um seguidor. O mesmo problema gente. Do nosso amigo Naldo. Do meu problema. É o mesmo problema. Do nosso amigo Naldo. Vocês viram Naldo. Dizendo ontem. Uma mulher só. Botou cinco comentários. Ruim para ele. Foi que nem. Tem um caba aqui. No meu. Que segue o meu canal. Botou um punhado. Ruim para eu também. No lugar dessas pessoas. Botar. Esses comentários. Ruim. Essa moleque. Botou esses comentários. Ruim para nosso amigo Naldo. Em vez de ela botar. Cinco comentários. Ruim. Cadê que ela botou um piquezinho para ele. De dez reais. De cinco reais. Para ajudar ele. Realizar o sonho de um posto dele. Agora se ela tivesse botado. Cinco reais. Quatro reais. Dois reais. Aí o negócio mudava. Mas não. Ela botou para aquele pobre. Comentário ruim. Perdão gente. Espirrei sem querer. Em vez dela botar para aquele pobre. Coitado. Sofredor da vida. Cinco reais. Para realizar o sonho de um posto dele. Ela botou. Cinco comentários ruins. Mas está valendo. Em nome de Naldo do Calvão. Eu desejo a essa pessoa. Toda felicidade do mundo. Eu prometo que eu vou orar por ela. Para Deus aliviar a mente dela. Do que é rindo. Essa pessoa também que criticou eu. Que eu tinha os anéis. Que eu era preguiçoso. Não sei o que. Eu já orei também para ele. Não foi pouco não. Pois é gente. Fica todos com Deus. Que Deus abençoe a todos. Paz no coração. E fui-me embora. Fui-me embora. Fui-me embora.